E aí galera, mais um vídeo aqui galera, vou tirar mais, tirar uma dúvida aqui galera Galerinha, ontem eu vim tirar uma, vim tirar uma ramada ali, mas Não deu pra filmar, filmei só um pedacinho galera, uns três minutinhos E tava muito quente, era uma hora da tarde, aí Meu celular quando ele esquenta, ele para de filmar Aí eu botei pra filmar lá e conversando e mostrando direitinho Aí filmou só três minutos galera Aí eu vou tá tirando, vou tirar este, talvez eu tire outro ali Tirar duas ou já eu vou botar os três, as três abelhas numa só aí Num vídeo só aí, beleza? Então é isso aí galera, inscreve no canal aí, deixa o like E é isso aí, começar a tirar ela ali, já tem uma filmacinha ali Vou começar a tirar ela ali e mostrar pra vocês, beleza? Bem cedo assim o celular ele filma, não esquenta, ele filma Mas quando dá uma hora da tarde galera, assim que o sol tá muito quente Ele todo no sol, filma um minuto, dois minutos, três minutos Aí ele para de filmar, ele deslude, por causa da quentura, beleza? Então é isso, eu vou tá colocando o vídeo de ontem Era numa ramada, um abelho muito grande, vocês vão ver aí Tá colocando aí pra vocês verem aí, beleza? É isso aí, vamos que vamos aí Tchau, tchau Tchau, tchau Aqui é pequeno galera, mas é destino, encerado, olha Tchau, tchau Tchau, tchau A praça não galera, tá bem cheio aí, então eu vou tirar ali Vou tá mostrando pra vocês, ó Tchau Tchau É galera, o meu dela foi pouquinho, ó Mas tá aí, ó Mas tá aí, ó Tirei ela Eu vou tampar esse buraco, galera Vou botar umas capinhas ali de volta Pra ela ficar aí, beleza? É isso galera, não tinha muito nela não Eu vou tampar ela aqui E vou E vou pra outra ali galera Vou tá tirando a outra ali Mostrando pra vocês tudo em um vídeo só Três abelhas em um vídeo só, beleza? E que vamos aí? Aí galera, a outra é nesse oquinho aqui, ó Olha a entradinha dela aí, galera Mostrando aí, ó Tá cheio de abelha ali, galera Eu vou tá botando a câmera aqui, galera Vou começar Começar a mexer nela aí E mostrar pra vocês aí, beleza? Então é isso Aqui, vamos aí Vamos ver se essa vai ter mel agora, né galera? Ó, aqui, galera Ó, aqui, vamos lá E aí, galera Tem uma capinha já aqui, ó Tem um melzinho nela Colocando assim, pode, galera Pode mais, pode, tá aqui Tá, tá aqui, galera? Tá, tá aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E chão terrível de grande galera Vai subindo ali pra cima A quantidade de abelha voando aí galera Então é isso galerinha Ali dentro tem mel ali Tá tudo voando aí A gente tá fazendo uma rara ali em cima galera A buraco ali E aí, galera, vou tirar o restinho aqui com a dúvida. É o níbor. Eu não vim de lá. É pouco. Eu não vim de lá. Eu não vim de lá. Eu não vim de lá. o tapinho que tá cheio hein, cheinha mesmo, é pouquinha também, o mal dela é pouco não se torna aqui, mas eu me atrapalho, se torna aqui, mas eu me atrapalho E aí, galera, ó, as fases de mel aí, ó, pra vocês verem aí, ó. Pô, galera, meu belo, mano. Vem aqui, mano. Vamos plantar ela de volta aqui, galera. Plantar ela de volta aí. Ela está por assim, ela está por aí, galera. Aí, galera, filmando mais uma enxama aqui pra vocês aqui, galera, olha. Olha o tamanho dessa abelha aqui, galera. Não sei até quando você lá vai aguentar, galera, que o sol está muito quente. Aí, no aparelho, galera, quando ele esquenta, quando ele esquenta, ele desliga. Não sei até quando ele vai aguentar, galera. Aí, estou mostrando pra vocês aqui, esse chama aqui, galera, ó. Começar a tirar ele lá agora. Se tiver mel, galera, eu vou estar espremendo o mel aqui. Aqui não, em casa, né? Vou espremer o mel em casa e vou estar mostrando pra vocês, beleza? É isso, galera. Quando bater uma fumacinha nele, galera, fica meio zangado. Mas é isso, galera. Estou em cima dele aqui, como vocês estão vendo aqui, tirando e mexendo nas capas aqui, ó. E é isso, galera, ó. Enxama muito grande aqui, galera, olha. Olha a quantidade de abelha aí, galera, ó. Vou mostrar aí pra vocês aí. Esse enxama aí, galera. Eu vou ver se tem mel, galera. Se tiver mel, eu vou estar tirando mel aqui. Então é isso, galera, ó. Enxama ali, como é que está de abelha, ó. É isso aí, galera. Vou caçar uma pulsãozinha aqui pra botar o telefone aqui. Vê se eu consigo filmar aí pra vocês. Vou estar mostrando aí o máximo que der pra eu mostrar aí, beleza? É isso aí. Vou estar puxando o pezinho aqui do pé aqui, que está meio apertado, galera. Mas a gente vai... Mas a gente vai mostrando devagarzinho aí pra vocês aí. O que der aí a gente vai mostrar aí, beleza? Então é isso. Vou puxando aqui os pezinho do tricé. Enxama aqui a racha aqui, galera. A racha danada aqui, galera. Então é isso, galera. Vou armar aquilo aqui agora. Não vai dar, galera, pra mostrar. Mas, galera, vou filmar aqui bem direitinho. Em seguida eu vou estar mostrando pra vocês aí, beleza? A quantidade de abelha aqui em cima, galera, ó. É uma abelha muito grande. Então é isso, galera. Está um calor danado aqui. As abelhas já estão vindo na minha cara aqui, ó. Esse capinho branco aqui, galera, ó. Está cheio de mel ali, ó. Esse capinho está tudo cheio de mel. Então é isso, galera. Está filmando aí, mostrando aí pra vocês. Vou caçar uma posiçãozinha aqui, galera. Ver se eu deixo o tripé filmando aqui pra vocês. E é isso. Vamos filmando aí. É muito garrão, galera. Eu não trouxe o facão. Então eu vou ter que... A abelha já está vindo em cima do minha aqui, galera. Está muito brabo. Então, galera, eu vou... Prepar bastante fumaça nela pra eu embebedar ela. Pra eu começar a tirar ela. Senão ela não deixa, não. É isso aí, galera. Estou ativando aí. Estão vendo as lágrimas bolas aí, galera. É isso aí, galera. Terminando o vídeo por aqui.